Aqui desse lado, ali, 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 que não foi ainda. Ok. Bom, a minha tia... Sim. A minha tia perguntou... Ela pediu pra perguntar ou perguntou pra você? Ela pediu pra eu perguntar. Porque quando ejaculou na boca dela, o gosto... Ok, sua tia, vai lá. Bom, a minha tia perguntou por que quando ejaculou na boca dela... No caso, o marido dela. Ah, o marido. Quando o marido... Isso. Meu tio. O gosto demora pra sair depois de algumas horas e tal. Olha, o esperma tem um gosto mesmo, né? Tem o seu gosto ali característico. Então, ela falou que às vezes é doce e às vezes é salgado. Ai, agora eu não sei. Tá ótima essa pergunta. Tem que saber se é antes do almoço, depois da sobremesa, no café da manhã. Deus, espera. Vamos lá. Olha, quando você acha que tudo já foi perguntado, você vê que a gente não sabe nada. É isso aí. Olha, vamos lá. O gosto do esperma vai alterar um pouquinho, né? Pode alterar um pouquinho. Às vezes tem a ver, sim, com cada parceiro, né? Mas mesmo parceiro, em geral, o esperma tem sempre o mesmo gosto. E dele ficar aí esse gosto na boca tem a ver com o gosto característico dele. Agora, a gente, tudo bem a sua tia casada com o seu tio, né? Então, é um casal que a gente imagine, né? Que tá aí todo dia com os exames, tudo bonitinho, tudo direitinho. Então, até dá pra ter aí uma relação sexual com a presença do esperma na boca. Mas a gente, quem tiver aí se relacionando, né? Use camisinha. Vai direto. É isso aí. Use camisinha. Tem que usar. Não dá. É isso. Não dá. Ok. Laura, muito obrigado pela tua vinda. Obrigado. 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 F...